A administração José Elias, através da Secretaria de Ação Social, acaba de adquirir cinco motos, zero quilômetro. Exatamente, estamos nos últimos dias da administração, no entanto, mesmo assim, adquirindo patrimônio para o município. Nós não encontramos nenhuma moto aqui, já tem várias. De uma vez só, estamos recebendo cinco, que é para o programa Criança Feliz e os demais, a Maranei vai explicar, porque é da área dela. Ela comprou, pagou, recebeu e está repassando para os servidores que vão tomar conta. Para nós é uma tarde de alegria, onde nós estamos recebendo o prefeito José Elias, cinco veículos, cinco motos, sendo quatro do programa Criança Feliz e uma do programa Bolsa Família. Nós sempre colocamos para o prefeito a deficiência que muitas vezes e as dificuldades que nós encontramos para desenvolver e aperfeiçoar mais o nosso trabalho, os nossos programas. E hoje, nessa tarde, recebemos da mão do prefeito José Elias e passamos para a coordenadora do programa Criança Feliz, que com certeza esses veículos ajudarão muito no desenvolvimento dos nossos programas, no desenvolvimento do nosso trabalho. Mais uma vez, ganha Aragastas, ganha população, ganha as nossas famílias abraçadas por esses programas. Só temos é desejar boa sorte à coordenadora Daniela Bueno e um agradecimento ao prefeito José Elias. Sim, para nós, do Criança Feliz, é de fundamental importância essas motocicletas para as nossas visitas. E gostaria de agradecer ao doutor José Elias por nos estar prestigiando o Criança Feliz com essas motos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto